Tenta esquecer-te só que tu prometeste que ia ser melhor assim Ia ser diferente mas não foi mais o mesmo deste dia em que eu te curti Só nós os dois, nós, nós os dois Não pode ser passado depois do que passamos Só nós os dois, nós, nós os dois Não pode ser passado depois do que passamos Só nós os dois Nós os dois Nós os dois Nós os dois Por um momento foi tudo tão perfeito que achei que eu não mereci Lembro-me de um tempo que ia ser pra sempre mas acho que é melhor assim Só nós os dois, nós, nós os dois Não pode ser passado depois do que passamos Só nós os dois 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 Nós os dois